O Inter que faz nesta terça-feira a sua última atividade no CT Parque Gigante antes do jogo de amanhã às 7 horas da noite contra a equipe do América Mineiro. No vídeo de hoje eu quero te trazer a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo lembrando que um problema muito grande que é a lesão do René. Outra informação que eu quero trazer também novamente para ti é sobre Rômulo jogador que deve começar como titular inclusive nesta quarta-feira contra a equipe do América Mineiro e também quero te falar sobre uma outra situação que é sobre Franco Serve jogador que é uma das grandes nomes que o técnico Eduardo Cudê gosta um jogador que trabalhou duas vezes na carreira com o argentino e um diretor do Celta de Vigo confirmou que o Inter é um dos clubes interessados no jogador para a próxima temporada mas eu quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje então só antes roda a vinheta. Bom dia colorado, sejam muito bem vindos aqui com novas informações sobre o internacional e só antes de começar esse vídeo não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações que também é muito importante, tá bom? Além disso, antes de começar esse vídeo também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes um estimulante dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades então não pera de tempo, clica no primeiro link na descrição e compre o ativo com entrega totalmente citosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Inter Nacional no dia de hoje o Inter que treina no CT Parque Chico Grande pela tarde o Inter que joga amanhã às sete horas da noite contra o América Mineiro é um jogo muito importante para o Inter por um motivo o Inter hoje na tabela tem 38 pontos do Campeonato Brasileiro se o Inter vencer a equipe do América Mineiro o Inter vai a 41 pontos com 41 pontos, matematicamente o Inter ainda não se salva da zona do rebaixamento mas o Inter precisaria de nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro fazer no mínimo dois empates ou uma vitória já serviria para o Inter chegar a 44 pontos e com 44 pontos nessa temporada de segundos matemáticos já se salva do risco então o Inter que precisa de duas vitórias de oito jogos se venceu o América Mineiro que hoje é o lanterno do Campeonato Brasileiro se o Inter vencer o América Mineiro aí sim, basicamente o Inter quase termina as chances, por exemplo do Inter ser rebaixado para a segunda divisão e querendo ou não o Inter a partir de agora tem uma meta que pode ser uma meta pequena e é pequena mas ela é de se conquistar e não vai ser tão fácil assim que é conquistar uma vaga para a Sul-Americana no próximo ano a Sul-Americana nesse momento está até o 13º colocado se o Fluminense vencer a Libertadores vai até o 14º colocado do Campeonato Brasileiro hoje o Inter se encontra na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem clubes que estão concorrendo com o Inter Corinthians, Cruzeiro são um dos clubes que estão atrás do Internacional que certamente também gostariam dessa vaga Bahia também que está fora da zona seria um outro clube então nessa situação, nesse momento o Inter também tem que ficar um pouco atento tá bom? Sobre a tendência de escalação técnico do Eduardo Cudê vai projetar hoje o time treino que acontece de maneira fechada no CT como todo mundo sabe já no dia de ontem o René é um atleta que está fora por cerca de um mês vai ser um grande desfalque que o Cudê vai ter então ele vai ter que inovar nessa escalação que deve ter o Rocher deve ter o Bussa na lateral direita deve ter o Mercado ao lado do Igor Gomes na lateral esquerda deve ter a manutenção do Dalbert no meio de campo deve ter a presença por exemplo, de Rômulo ao lado do Arangues mais à frente o Alan Patrick o Maurício não está à disposição então vai ter que jogar a tendência o Carlos de Pena do outro lado o Wanderson que retorna à suspensão e na frente o Renner Valencia essa deve ser a escalação, tá bom? Outra informação também que eu quero trazer para vocês é para falar sobre o Rômulo, tá? porque nessa semana o Inter deve encaminhar algumas coisas com o empresário André Cury que é um empresário com grande trânsito no estado de Beira Rio o André Cury vai vir fazer três coisas aqui em Porto Alegre a primeira é assinar de maneira definitiva a renovação de contrato do Alan Patrick que vai ter ali uma multa recisória subindo de 5 milhões de euros para 60 milhões de euros e aí o Inter fica com uma situação um pouco mais segura a segunda situação que o Inter vai resolver ou tentar resolver encaminhar é a compra do Rômulo junto ao Atletico Clube que é um jogador que recebe hoje muitas sondagens do mercado europeu o Inter quer tentar pelo menos já definir a situação da permanência desse jogador e a terceira coisa que é nesse momento um reforço que poderia chegar para a próxima temporada que seria a contratação do atacante Isaac jogador que hoje está no Atlético Mineiro tem contrato até maio de abril perdão de 2024 ou seja, já pode assinar o pré-contrato e vir de maneira gratuita o Internacional Isaac que é também um dos jogadores no qual o André Cury tem parceria então ele viabilizaria a contratação desse jogador que é um atleta que é um atleta que tem um biotipo assim é de um centroavante assim mais alto assim de pivôzão aquele cara mais homem na área mesmo o Inter estaria tentando juntamente com o André Cury encaminhar a contratação do atacante Isaac que hoje atua por exemplo no Atlético Mineiro no começo da temporada ele subiu os profissionais do Atlético Mineiro graças ao técnico Eduardo Cudê então ele trabalhou inclusive jogou alguns jogos do Campeonato Mineiro alguns jogos do Campeonato Brasileiro alguns jogos da Libertadores Copa do Brasil até mesmo o próprio Eduardo Cudê foi relacionado a diversos jogos graças ao Cudê principalmente depois da venda do Eduardo Sacha para o Edivo Bragantino e é uma possibilidade que o Inter tem tá bom? mas também tem uma outra possibilidade que seria a contratação de Franco Serve jogador que hoje está no Celta de Vigo perdeu completamente o espaço dentro do Celta de Vigo é um jogador que tem contrato terminando na metade da próxima temporada pode assinar o pré-contrato no fim desse ano para vir de maneira gratuita na metade do ano e é um nome que é de super agrado do técnico Eduardo Cudê o Franco Serve que surgiu no Rosário Central do Cudê lá em 2015 aquele Rosário Central que em 16 eliminou o Grêmio nas quartas finais que é treinado pelo Eduardo Cudê depois que o Cudê foi para o Celta depois da saída do Internacional em 2020 ele leva o Serve com ele o Serve que naquela época estava atuando no Benfica do Benfica ele vai para o Celta quando o Cudê sai do Celta para ir para o Atlético Mineiro é a partir daquele momento que o Serve começa a perder muito espaço e hoje é um jogador que realmente está fora dos planos da equipe espanhola e seria uma contratação viável do Inter no fim da temporada mas segundo esse próprio diretor do Celta de Vigo informação que foi trazida vale destacar pela revista Colorado o Palmeiras também é um dos clubes que está interessado nesse jogador vale ressaltar que todas essas contratações que eu estou falando no caso das duas que eu citei nesse vídeo que é o caso do Isaac que é o atacante do Atlético Mineiro e também do Franco Serve que é um jogador que hoje está no Celta de Vigo seriam contratações que estão sendo analisadas pela gestão Alessandro Barcelos se a gestão Alessandro Barcelos ganhar possivelmente essas posições podem ir para a frente após as eleições assim como por exemplo o candidato Roberto Melo que é o candidato da oposição nesse momento está fazendo os seus nomes analisando possibilidades de nome que ele vai tentar para o Inter na próxima temporada também tá bom? então esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixa o teu gostei se inscreva no canal ativa o sininho de notificações deixa aqui nos comentários também o que tu achou nesse vídeo por exemplo qual time que tu colocaria campo para jogar amanhã às 7 horas da noite contra o América Mineiro também deixa aqui nos comentários sobre essas possibilidades de contratações por parte do Internacional tá bom? então um grande abraço para vocês volto logo mais com as informações valeu falou e foi tchau 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 tchau